Falando um pouco da nossa história, do que essa atividade trouxe também para o município, agradecer, o principal motivo da gente estar aqui é o agradecimento a todos que fizeram parte dessa história e que vão continuar fazendo. Inclusive o tema da campanha esse ano foi gratidão, gratidão pelo tempo em que vocês estão aqui e pela recepção da cidade também ao laboratório. Exato, Gislaine. O mote da campanha é gratidão. De alguma maneira nós retribuirmos o que nós conquistamos durante todo esse tempo. Eu não digo só na questão financeira, questão de estrutura, mas as amizades, o convívio que a gente teve. É uma vida inteira que a gente passou aqui, meus filhos nasceram todos aqui, foram criados aqui, saíram por algum motivo para estudar fora, mas eles têm também um vínculo muito grande com a cidade, com a empresa. Então isso aí a gente tentou de alguma maneira retribuir todo esse tempo que a gente teve aqui, esse acolhimento, a gente retornar com uma ação social, com alguma coisa que possa devolver, pelo menos que possa mostrar para a população, para os nossos pacientes, realmente a gratidão que a gente sente por Rolim de Moura. Nessa ação social, esse foi o primeiro ano que vocês realizaram, sei que vocês já participaram de outras ações, mas realizar uma ação como essa, voltada à população mais carente e tudo de forma gratuita, foi a primeira vez que aconteceu. Exato, essa foi uma ação que, vamos dizer assim, nós não fizemos sozinhos, mas a iniciativa foi nossa, a coordenação foi nossa, da empresa, do Laboratório Museal, lógico, contamos com vários parceiros, e outros anos a gente já realiza, já vem participando de várias ações sociais aqui no município, de apoio ao esporte, à cultura, mas sempre em parceria com outras entidades. Certo, e os parceiros, inclusive, nós temos a associação, que é aqui do bairro mesmo, a Associação Menino Moisés, e aí se o senhor quiser citar os parceiros, pode ficar à vontade. Eu trouxe até uma colinha, que eu comecei a lembrar. Você ouviu, né, que é difícil a gente lembrar, eu também estava sem a minha cola aqui, ó. Mas eu até fiquei espantado, porque às vezes a gente passa batido, né, você faz uma parceria, alguma coisa, e esquece por um tempo, e nós começamos a fazer esse levantamento, e eu fiquei assustado, assim, vamos dizer, com o número de parcerias que a gente conta, né. Então eu queria agradecer a todos, né, nós temos a associação, São Menino Moisés, né, através da Raiz, que foi aqui onde também ela, de forma brilhante, né, ela participou muito dessa organização, desse evento, né, se não fosse a colaboração dela, realmente não haveria também esse sucesso. Nós temos parceria também com o CERNA, né, que é o Centro Nova Aliança, o pastor João Batista, nós temos essa parceria lá, fornecemos também os nossos atendimentos, nossos exames, de maneira gratuita para os internos lá, né. Nós temos parceria também com o Espaço Gaia, na parte cultural, né, professora Eleonice. Inclusive agora, no Dia das Mulheres, né, ela fez uma ação lá, né, teve apresentação de dança, isso, é uma atividade específica para as mulheres, nós somos parceiros também, né. Eu não tive a oportunidade de ir lá, mas eu vi vários comentários, que também foi uma ação muito bonita, muito bem feita, A gente registrou aqui também, a gente até chegou a mostrar, foi muito bom mesmo, realmente. Nós contamos também com, na parte do esporte, né, nós temos parceria com o professor Silvio, da Academia Pequeno Dragão, um atleta específico lá, o Renato, que a gente sempre patrocina quando ele vai concorrer a campeonatos fora, né, a gente tem procurado ajudá-lo. Também com o Centro de Treinamento Godói, o atleta Luiz, também a gente tem parceria, é, na parte de atletismo, a gente, durante um certo tempo, enquanto ela esteve aqui, né, a Estela Liberato, a gente foi parceiro também, nós sempre apoiamos ela, né, aí ela, vamos dizer assim, evoluiu, tá em outro patamar hoje, né, inclusive os treinadores dela aconselharam, ela se mudou para o Mato Grosso, né, ela tá competindo lá, e nós tivemos a grata satisfação de receber, no final do ano, ela veio visitar a família, foi nos fazer uma visita de agradecimento, né, então a gente ficou muito lisonjado com isso. É um grande orgulho, né? Exatamente. E também nós agora estamos participando, junto com o Rotary Club, de uma ação que retornou, que é a Casa da Sopa, lá no bairro Mutirão, né, durante muito tempo existia essa ação, aí com a pandemia ficou meio parada, eles estão reativando e nós também formamos parceria com eles. Nós temos parceria também com as Mulheres de Lenço, né, através da Leonora, que inclusive nesse sábado, enquanto nós estávamos fazendo o nosso evento, eles também estavam com o evento, que também foi muito sucesso, e nós fizemos a parceria também lá de fornecer o nosso serviço para eles, né, e eles fizeram 84 atendimentos lá. Olha isso. E essas pacientes que precisarem de exames, elas vão ser atendidas também lá no laboratório de maneira gratuita. Inclusive nessa ação que teve aqui no bairro, as pessoas que fizeram os exames que necessitassem, que fizeram a consulta que necessitassem de exames, também foi ofertado exames de forma gratuita, e foram vários, né? Exato, exato. Todos os pacientes para os quais o médico solicitou exames, eles vão ser atendidos agora, né, no decorrer desse espaço de tempo, de maneira gratuita. Inclusive os exames preventivos que foram coletados, aqueles exames que tiverem alguma alteração, nós também conseguimos uma parceria, e aproveito a oportunidade aqui para agradecer, né, ao doutor Haroldo Linhares, que ele é ginecologista obstetra. Qualquer exame que tenha alteração, ele vai fazer esse acompanhamento, vai agendar esses pacientes no consultório particular dele, e vai acompanhar todo o tratamento até a cura. Muito bom. Eu vou dar um espaço agora para o Aldisley conversar com a gente também, daqui a pouco a gente vai entrar no assunto família, seu Valdemar. Deixa eu falar agora com o meu amigo Aldisley, que eu sei que trabalhou bastante aí nesses últimos dias, assim como toda a equipe, então hoje também aqui, Aldisley, você está representando aí em toda a equipe, e no vídeo a gente pegou alguns relatos, e também vocês nos mandaram alguns relatos, de pessoas que fazem parte da equipe há mais de 20 anos, ou seja, é da família praticamente, e o laboratório tem feito a diferença também na vida dessas pessoas, acaba sendo ali a ponte de renda, então é um local que tem pessoas com carinho, pessoas há mais de 20 anos, e você é uma das pessoas que está completando 10 anos agora, eu não sabia, menino, olha, não precisa revelar a idade não, viu? Mas jovem e fazendo parte da história, com certeza é uma década de trabalhos também prestados aí. Boa tarde, Slime, boa tarde a todos de casa, hoje inclusive é meu aniversário, e eu completo também nessa semana 10 anos de laboratório. Que legal, seu presente é aniversário, foi um emprego então há 10 anos atrás. Foi praticamente isso. 10 anos atrás a gente estava completando aí 30 anos, foi quando eu entrei no laboratório. Nossa, muito tempo. Sobre a questão da família museal, você estava falando, citando a Socorro, que é uma colaboradora nossa, que ela tem aí 20 anos praticamente de laboratório, serviço pesado na casa do Dr. Valdemar, então assim, é uma família. A gente não é um trabalho praticamente, a gente ali é uma família, todos se respeitam, todos têm o mesmo empenho com a empresa, e o que a gente se propõe a fazer sempre é com excelência. A gente tem o Dr. Valdemar, que é referência para a gente, uma pessoa humilde, uma pessoa que tem competência para tudo, então a gente se espelha nisso e a gente faz o nosso melhor sempre. Muito bom. Olha, Aldisley, eu vi que no sábado ali vocês estavam bastante empenhados e além da família, todos os colaboradores, todos os parceiros, foi uma manhã muito prazerosa para todo mundo, né? A gente tem uma imagem aí, que eu não tinha combinado antes, não. O Gustavo, deixa eu colocar meu ponto aqui. Eu tenho uma imagem aí que eu falei assim, John, filma isso pra mim. O Dr. Valdemar, tirando a água do pátio. Eu preciso dessa imagem, tá no arquivo aí, tá menino? Se a gente não encontrar agora, porque foram muitas as imagens, tá? Mas é isso, né? É o gestor, é a pessoa que tá à frente, também fazer ali à frente de todas as ações, independente do trabalho. Então, durante a ação social, falei, não, essa daqui tem que ficar no registro, depois eu vou mandar pra você. Sim, inclusive, assim, a gente até foi premiado, né? Porque as pessoas conseguiram chegar até o evento e depois que todo mundo já estava lá e começou a chover e depois que acabou, retornou a chover novamente e tá aí até hoje e a gente conseguiu fazer um evento muito bom, superou nossas expectativas e agradecer a todos que esteve presente, colaboradores. Eles estão procurando a imagem, tá? Dando certo que a gente vai mostrar. Olha, essa paciente, uma senhora de mais de 90 anos de idade que foi pra ação, tá? Tem uma outra situação também, doutor, que eu não sei se o senhor ficou sabendo, porque é muita coisa, assim, né? Durante o evento, são vários os atendimentos, mas é um atendimento com a pediatra, uma criança com 7 anos de idade que nunca tinha passado pelo profissional, pelo médico profissional especialista na área. Então, foi mais do que uma ação, foi um momento aí muito importante para várias pessoas. A mãe até relatou que estava com o laudo que os professores pediram, né? E ela não sabia como fazer e precisava desse laudo com urgência. Então, a ação chegou em boa hora. Muitos idosos, muitas pessoas mesmo que conseguiram ali o atendimento, mamães com seus bebês, acho que a primeira consulta de algumas acabou sendo ali na ação também. Aí teve pula-pula, pipoca, cachorro-quente, me pegaram também ali escondidinha, né? Que a gente vai pra trabalhar, mas a gente também dá um amor de dia no cachorro-quente. Vamos agradecer também as meninas da cozinha que deram o show, né? Estavam lá cozinhando. Sim, tem... Me fugiu o nome agora da colaboradora, ela inclusive faz parte da escola, né? Marlene. Como? Marlene? Marlene. Marlene, ela foi um braço pra nós, lá uma mão na roda. É. Ela orientou tudo, né? Ela, vamos dizer, ela tinha familiaridade com a cozinha, né? Então, ela orientou os nossos voluntários e transcorreu tudo de uma maneira, assim, maravilhosa. Estava tudo muito delicioso, foi feito com muito amor, né? Todos se dedicaram. E a questão dos atendimentos, diz Laine, houve um outro caso também que a pediatra consultou, né? Uma criança e a criança estava com um problema um pouco mais sério. que era com o urologista, que coincidentemente também estava em atendimento lá. Já foi encaminhada, o urologista fez esse atendimento e essa criança já está encaminhada pro hospital, né? Pro HCR em Cacoal, hospital regional, aliás, em Cacoal, né? E, então, eu acho que isso é muito gratificante. Com certeza. Você conseguir realmente atender a expectativa das pessoas, né? Então, foi realmente maravilhoso. Ali o atendimento estava bem familiar, né? Como o senhor falou, seus filhos também estavam presentes nessa oportunidade e todos eles ofereceram seus trabalhos ali, além dos parceiros. Exato. Eu tenho três filhos, né? A mais velha Ana Carolina é bioquímica como eu. Ela ficou na parte ali dessa coordenação, do encaminhamento, das consultas, da orientação sobre os exames, né? Que seriam realizados quando o médico solicitasse. Eu tenho uma filha pediatra, Ana Paula, que fez esse atendimento. Inclusive, ela atendeu 43 pacientes só na manhã, né? A procura realmente era muito grande por pediatra. E se ela ficasse mais tempo lá consultando, com certeza, né? Teria um público bem maior. Mas a gente tinha limitação de tempo, né? O Gustavo, ele é clínico, ele tem especialização em medicina esportiva e nutrologia. Mas ele atendeu nessa parte da clínica, né? Que é muito específico, né? Então, ele fez também 20 atendimentos. Nós tivemos o doutor Elber, que também é clínico, mas ficou focado na geriatria. Ele atendeu 23 pacientes também, a maioria de idosos. E o doutor José Edson, que ele é cirurgião e urologista. ele também atendeu 28, né? 29 pacientes. Nossa, foi muito bom. Então, foi muito, foi excelente. Um público que estava precisando mesmo e de uma forma rápida, né? Porque 30 atendimentos no amanhã, nossa, para quem é profissional sabe que é. É, realmente, não houve atropelo, foi assim, né? E todos os atendimentos, eu também ouvi algumas opiniões depois, alguns agradecimentos. Todo mundo gostou, todo mundo ficou agradecido. Sim, foi. Foi bastante expressiva aí essa ação. E aí eu já ouvi falar de próximas ações, e uma das suas filhas que ficou bastante emocionada, acho que é a Ana Carolina, a mais velha, ela se emocionou bastante na hora de falar. É a referência, o pai é a referência, ela se formou na mesma área, né? E o senhor, acho que é uma das que mais parece também, é muito parecida. Muito parecida, inclusive, até no gênio. É. A gente, a gente, enquanto, ela trabalhou lá no laboratório conosco por 13 anos, Ela falou. Aí quando nasceu a segunda filha dela, ela optou por cuidar mais da bebê, né? E o marido trabalhava em Buritis, então ela resolveu ser mãe e esposa, né? Então ela se afastou agora por três anos, mas ela ainda tem o pé lá dentro da empresa, né? Então, tanto é que ela ficou nessa parte da coordenação. E realmente ela é muito dedicada, ela gosta do que ela faz, né? Ela tem paixão por aquilo. A minha filha pediatra também, eu só vou citar uma situação, num Natal, nós estávamos visitando e ela estava de plantão, de sobreviso, em Campo Novo dos Paricis. Durante o dia, ela foi chamada seis vezes. Tiveram seis partes que ela acompanha. Todas as vezes, ela saiu sorrindo e voltou sorrindo. Então ela é apaixonada pelo que ela faz. Então por isso que as pessoas se encantam com o atendimento. Sim. Não foi algo que aconteceu. É por paixão, é por amor à profissão, né? Tanto que a gente mostrou e viu ali o resultado também dessa ação. deixa eu compartilhar então o vídeo aí com vocês. Ele nem viu que a gente estava gravando, está até sem edição, tá pessoal? Do jeito que veio. Falei, ah não, Dioma, essa tem que ir para o arquivo. Isso mostra muito o sucesso da empresa também, porque a pessoa que está à frente da empresa, o gestor, ele também é a pessoa que, não só a que manda, que comanda, né? A que dá as orientações, mas é aquele que também vai lá, coloca a mão na massa, né? Que ajuda. Olha aí. Gislaine, eu sempre tive comigo que a melhor maneira de você passar algo para alguém, um ensinamento, um conhecimento, é o exemplo. É. Eu acho que fica até mais fácil depois de você cobrar alguma coisa, exigir, né? Se você também mostrar aquele mesmo empenho, aquela desenvoltura. O senhor nem viu que estava sendo filmado. Não, realmente nem observei. Essa está nos nossos arquivos. Todo ano eu preparo uma aqui, para deixar ele vermelhinho, viu gente? Para se soltar mais aí na entrevista. Mas nesse ano, o doutor Valdemar está todo inspirado, né, Odilei? Você já tinha visto ele solto assim, conversando, ele está bem? Olha, acredito assim, a primeira vez que eu vejo o doutor, né? É com a gente em uma ação social, inclusive foi a nossa primeira, igual ele comentou aqui, e ele ficou, ficou muito feliz porque foi um sucesso. Então, eu também fiquei super empolgado, estava muito preocupado, porque é um evento que a gente vai lidar com pessoas, né? Então, a gente tem que estar preparado para tudo. mas ele estava muito feliz. E isso motiva a equipe, né? Você sentiu assim, durante a semana, durante o mês, a gente foi lá para conversar e eu vi a equipe, todo mundo assim, muito empolgado. Esse tipo de ação mexe com todo mundo, né? Motiva, motiva muito, porque assim, a gente faz uma ação justamente para poder trazer as pessoas e ela sair dali satisfeita. Então, a gente viu que o nosso propósito foi alcançado, então isso para a gente gera uma sensação muito boa. Então, é de dever cumprido. Inclusive, dos médicos que estavam atendendo com a gente no dia, o doutor Elber, ele tem uma UTI móvel e então a gente estava bem preparado. Se caso acontecesse algum evento ali que a gente precisasse de um atendimento urgente, a gente estava com a UTI, ele tem tudo lá na UTI dele, então a gente estava calçado literalmente de todos os jeitos. Então, a gente pensou em tudo, a gente se programou certinho, foi um evento que a gente contou com vários colaboradores, então foi sucesso. A gente só agradece mesmo a todos e esperar uma próxima. Que está perto já, viu gente? Porque o ano passa muito rápido, o 40 e o ano está chegando já. Doutor Valdemar, eu gostaria que o senhor contasse só um pouquinho ali da sua história mais uma vez, eu sei que algumas pessoas já conhecem, a gente também exibiu na reportagem de ontem, mas a história da mula da outra vez, o senhor não tinha me contado, viu? Eu fiquei sabendo ontem, ontem não, sábado no vídeo, quando a gente estava conversando, foi uma história bem engraçada. É meio pitoresca, né, Gisele? Quando me perguntam, mas como que você veio para a Rolinha? Eu falei, eu vim por causa de duas mulas. Na época, eu recebi um convite, eu tinha duas colegas que formaram comigo na mesma turma e já estavam em Vilhena trabalhando. E aí, a gente conversando, ela falou, não, vem para cá, conhecer, realmente aqui é um campo bom, está precisando, tem muita deficiência. mas na época, eu estava numa região, no Norte Velho do Paraná, né, e uma crise, três anos de crise, estava apertado de dinheiro, né, e eu tinha ganho essas duas mulas da minha sogra. E aí, nós vendemos as mulas e, literalmente, por conta das mulas, nós vendemos para a Rolinha de Moura. Estamos aqui até hoje. 40 anos aqui. As mulas de sucesso, viu, minha gente? Eu não vim no lombo das mulas, eu vim com o dinheiro delas. E foi isso que a gente deu risada na hora que o senhor falou, mas como assim? Então, uma história bem interessante que, como eu falei, terminou num grande sucesso. Tem ali os registros dos vídeos. Então, eu quero aqui, mais uma vez, parabenizar vocês, parabenizar pelo sucesso, pelo empreendimento, pelo trabalho ofertado para a população enquanto laboratório, enquanto ação social e que venha muitos outros 40 anos de laboratório museal. Porque o que é bom, que vem para ficar, a gente tem que abraçar. E acredito que a cidade de Rolinha de Moura já abraçou vocês. E eu só tenho a agradecer, Gislane. Uma outra citação que eu sempre faço questão de dizer é que eu tenho duas certidões de nascimento. A minha certidão de meus pais escolheram o local onde eu nasceria. E a segunda é Rolinha de Moura. Eu tenho a honra de ter sido agraciado com o título de cidadão no horário de Rolinha de Moura. Então, essa é a minha certidão de nascimento por opção. E eu amo isso de paixão. Eu queria aproveitar também, Gislane, só para... Como a gente também está com uma outra frase de efeito desses 40 anos, que é inovação e evolução, hoje, toda a energia consumida na nossa empresa é de geração própria. Então, através da energia solar, é uma parceria que nós temos com a JAG Sol, da Gisele e o Silvano. Então, hoje, a gente também tem esse cuidado de indiretamente preservar o meio ambiente, de alguma maneira contribuir. E a nossa intenção agora é focar atendimento. O conforto, a recepção do paciente que ele vai ter no laboratório. Então, nós adquirimos um veículo para fazer a coleta externa, empresarial, empresas que às vezes necessitam de um número maior de pessoas. Nós temos um veículo equipado, um veículo próprio para essas coletas. Nós estamos com um projeto agora vamos iniciar a reforma da nossa sala de coleta, tanto adulto como pediátrica. Estamos reformando o nosso estacionamento, tudo pensando na questão do conforto dos nossos pacientes.